O ano de 2023 foi muito bom para a Embraer, apesar de diversos atrasos, conforme eu vou contar nesse vídeo. Atraso de aviões e produção por um motivo muito simples. A notícia que eu peguei lá no site oficial da fabricante diz o seguinte. Entregas da Embraer tem alta de 13% em 2023 e backlog atinge 18,7 bilhões de dólares. É quase 100 bilhões de reais, eu já vou te contar o que é esse tal de backlog. Com um crescimento de 1,2 bilhão de reais, o que dá ali próximo de 7 bilhões de reais. É mais ou menos isso aí. 6, né? Acho que um pouquinho mais pertinho de 6. Os melhores momentos que eu achei assim da empresa em 2023 foram... Estão no site também, mas eu selecionei esses. A aviação executiva apresentou um maior volume de entregas em 7 anos. Número 2, o C-390 foi selecionado pela Coreia do Sul. E o número 3, que eu achei bastante interessante, as entregas do E-2, mas que dobraram chegando a 39 jatos em 2023. E mesmo com o problema, está conseguindo produzir e entregar mais jatos E-2. Em 2023, a Embraer somou 181 aeronaves entregues, uma alta de 13% em comparação com 2022, quando a companhia atingiu 160 entregas. E segundo a empresa, um dos maiores problemas é justamente a falta de suprimento. Afinal de contas, boa parte do avião não é produzida no Brasil. E isso acontece com todas as fabricantes no mundo. E isso tem atrasado tanto as entregas como, claro, a produção de novas aeronaves. Agora, por exemplo, vamos só tentar contextualizar um pouquinho melhor. A Rússia está tentando, de todas as maneiras, fazer que todas as peças sejam produzidas lá. Assim como a China também tem tentado. Justamente porque a Rússia tem embargo e a China, porque é a China mesmo. Vamos falar de números, então. A aviação executiva foram 115 entregas. Eu vou repetir, hein? 115 desse total que eu falei. Sendo 11 aeronaves FENON 100, 63 FENON 300. Você acha que o povo não gosta do FENON 300, os ricaços aí? É, meu povo. 20 PREATOR 500 e 21 PREATOR 600. Até me enrolei para falar aqui, a minha pronúncia é aquela coisa. Uma defesa e segurança. Aqui o negócio está meio complicadinho. Apenas duas aeronaves C-390. Lembre-se que o K é de reabastecimento. Caso um pouco, eu nem em Portugal comprou o C-390, não o KC. Entendeu, né? A aviação comercial foram 38 aeronaves. Embraer 195 E2, 1-190 E2 e 25, 175 da primeira geração. É, você não sabia? É, ele continua sendo produzido e vai... Tem muitas entregas para serem feitas. Eu já vou te falar o número final também. Consegui entender também porque a Embraer é mais forte na aviação executiva do que na aviação comercial, no caso de passageiros? E que ela não vai competir com o Boeing e com o Airbus, isso de uma maneira mais direta? Boeing e Airbus também fazem os seus jatos executivos, só que bem maior, né? Os BBJ da Boeing, lá o 777, o 737. A Airbus tem agora o A220 também, né? Que virou executivo. E a Embraer, a gente sabe também que é reconhecida mundialmente pela sua qualidade. Especialmente dos seus jatos de pequeno e médio porte que vendem bastante. A carteira de pedidos firmes cresceu 1,2 bilhão na comparação anual, atingindo uma carteira de 18,7 bilhões de dólares. Aquilo que eu falei lá no comecinho do vídeo aí, praticamente 100 bilhões de reais. E é o maior volume registrado desde o primeiro trimestre de 2018. Dentro dessa carteira, claro que estão os E2 e principalmente os 175 jatos que voam nas principais regionais americanas que servem a United, a Delta, a América. Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre isso. E ele continua sendo produzido. E tem ainda, acho que mais de 100 aeronaves para serem entregues. Sim, você não sabia. Relaxa, relaxa que eu vou falar isso mais em um outro vídeo também. Nessa carteira atual são 195 E2 com 271 pedidos e 89 entregas no total. 190 E2 com 35 pedidos e 19 entregas. Você vê que o 190 não é um avião querido pelas companhias aéreas. Não adianta. E o 175 tem 853 pedidos e 753 entregas no total. Vale lembrar que a fabricante sempre está atualizando essa carteira de clientes. Seja a Airbus, Boeing ou Embraer. Portanto, esse número pode ser diferente dependendo da data que você estiver assistindo a esse vídeo. Estou gravando ele em fevereiro, comecante de fevereiro de 2024. E nessa carteira não estão todos os operadores históricos dos modelos da Embraer. Porque a Embraer já teve outros modelos. E a fabricante, como eu falei, sempre atualiza essa lista. Na parte de aviação executiva, a Embraer teve um crescimento de 400 milhões de dólares. Um pouquinho ali de 2 bilhões de reais. Isso em comparação ao mesmo período anual. Isso que eu estou falando na carteira. As 74 entregas em jatos leves em 2023 foram 12% superiores em relação ao mesmo período de 2022. E a maior em 7 anos, como eu citei lá no começo desse vídeo. Além disso, 41 entregas de jatos médios também representaram uma alta de 2 dígitos. 14%. Aqueles Fenon e Preator que eu comentei que é difícil falar Preator 600. Em defesa e segurança, o principal destaque, claro, veio da Coreia do Sul. Que adquiriu o jato militar C-390 Millennium. Sendo o primeiro cliente do modelo lá na Ásia, minha gente. Entrou em serviço também em 2023. O primeiro C-390 da Força Aérea Portuguesa. Vale ressaltar que o avião também foi selecionado pela Força Aérea da Áustria e da República Tcheca em 2023. E da Holanda em 2022. Mas os motivos ainda que eu não sei muito bem ao certo, não se sabe. As negociações envolvendo essas 11 aeronaves adquiridas ainda não foram parar na tal carteira de clientes. Incorporadas ao tal do backlog da Embraer. O que deve ser alterado em breve. E mesmo sem esses aviões todos aí, foram um aumento de 100 milhões de dólares. Cerca de 500 milhões de reais em comparação ao anual, né. Ao mesmo período do ano passado. Já na aviação comercial, as entregas da família E-Jets aumentaram 12% na mesma comparação. Sempre comparando ao mesmo período do ano passado, minha gente. Subindo de 57 jets em 2022 para 64 agora em 2023. Em valores no segmento de aviação comercial, 200 milhões a mais. Ou seja, 1 bilhão de reais a mais. A Porter Airlines lá do Canadá fez um novo pedido firme de 25 jatos Embraer 195 E2 que se somam aos 50 jatos já encomendados. A Canadense passa a ter 46 pedidos firmes a serem entregues com 25 direitos de compra ainda para serem finalizados. Além disso, 9 jatos 175 entraram na carteira de clientes. Como eu falei, o 75 continua sendo fabricado. Eu vou te explicar em um outro vídeo essa relação aí do E2. Bons resultados, claro, para a Embraer nesse ano de 2023. Esperando que em 2024 seja ainda melhor. Vai ser melhor, eu tenho certeza. E em breve vai sair um novo vídeo falando desses probleminhas aí de vendas do E2. Fica aqui, acompanha o canal se você gosta de aviação. Se você quiser colaborar, por exemplo, financeiramente com o canal, a chave é fixmochilando arroba gmail.com. Inscreva-se nesse canalzinho se você gosta de aviação. E é isso aí, eu te vejo até o próximo vídeo. Rapaz, tá quente! 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 Rapaz, tá quente!